Atenção galera festeira, montagem regressiva para a Novembro Fest, vem aí, vem aí, vem aí, vem aí, vem aí, a décimo oitava festa que reúne o maior número de gente alegre e festeira do norte do Mato Grosso, décimo oitava Novembro Fest, o baile acontece no pavilhão da Arena Cultural, no dia dezenove de novembro, e o embalo será o som das bandas Canecos. Irmão da Meteoros, realização, Associação Cultural Grinewald, décimo oitava Novembro Fest, no dia dezenove de novembro.